Rapaziada, bom dia, olha onde é que estamos de volta aqui já há uns tempos, ok, não fazíamos aqui um videozinho. A malta andou-me a cobrar e bem que eu fiz o unboxing do material da Temo e acabámos por não montar este rádio, mas deve-se a vários fatores, eu não andava sem tempo, o amigo David, vocês apertam com ele agora, o homem já não tem tempo para os YuriTubers, aos YuriTubers, então, peço desculpa, demorámos um bocado mais cá conta, e corremos o risco de este rádio já não estar à venda propriamente deste modelo. Mas a Temo também me disse logo, quando eu fiz o primeiro video, eles mandaram mensagens, e pá, o Yuri correu muito também o video, a malta aderiu ao material todo e até tinham na altura esgotado o rádio, eles disseram logo que esgotou o rádio na altura e que iam repor. Não sei entretanto se repuseram-se ou não, mas certamente se não houver este modelo específico, haverá um muito parecido e que encaixa ali. David, é comum haver estes rádios Android com o desenho destes carros? Sim, o Volkswagen, sim, porque montas em imensos carros, desde Leões, Toledo, Alteias, Passats, Golf 5, Golf 6, Charans até 2014, é pá, é sempre este carros, é sempre este aqui. Exatamente, há com botões, há sem botões, porque sem botões fica um ecrã maior, mas eu sinceramente gosto de particular, gosto de mais botões, porque fica muito parecido ao original. Sim, se a malta for ver aqui, este é o modelo que tem 3 botões de cada lado, mas há daqueles rádios, o RNS500 e é assim que se diz, não é? Olha, não sei. Sim, mas eu sei que no meu primeiro Passat CC o rádio tinha também assim 4 botões de cada lado, ou 5 botões de cada lado, não era igual a este, era mais evoluído que este. Este rádio que eu tenho neste Passat CC, acho que é a versão mais fraca de rádios, do carro não, o carro é muito afora, um panhão, um panhão, barra, mas agora acho que esta versão de rádio, acho que é a versão mais fraca destes modelos. Mas, agora o amigo David vai fazer aqui uma instalação daquelas botões, como o homem sabe. Isto bem, olha, traz o rádio, traz muita coisa. Traz muita coisa, aqui temos a cabelagem, que inclui a cabelagem de câmara de marcha atras, inclui a cabelagem... Não, a câmara está aqui. A cabelagem está aí, dizia a cabelagem para ligar, vem aqui, ficha, traz o microfone, traz a antena de GPS, aqui vem a cabelagem para a alimentação do rádio, eles mandam sempre duas, porque, aí está, como isto equipa muitos modelos, pode ser uma ou outra, exatamente. Aqui vem a câmarazita, pronto, e agora é tal, 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 tal. Vamos embora. Vamos fazer a desinstalação. Desinstalação e a instalação. Desinstalação. Vai, vocês ficam por aí, fiquem por aí, subscrevam já aqui as redes do David com o homem. É a calabaza. E vamos ver se ele tem tempo com o YuriTuber para outros vídeos. Vai, David, perda contigo. Antes de continuarmos aqui, o David quero-vos deixar com uma dica de borla. É uma dica de borla. Esta é a de borla, atenção. Então é assim, estes rádios, estes carros que trazem esta informação aqui do airbag do passageiro, não são todos, por exemplo, o Golf 5 não traz, mas, ou seja, já traz e há de haver outros modelos que tragam. Quando nós vamos a fazer a instalação do rádio, das duas uma, ou deixamos aqui pendurado, mas corremos o risco. Isto é tudo cinzente, isto não é bem cromado, é um cinzente de riscar. O que é que eu faço? Eu desligo sempre, tiro sempre fora. Pronto, desligo aqui a ficha e tiro fora. Agora, eu ao ligar a chave, a unidade de airbag vai reconhecer que isto não está ligado e vai dar uma avaria ali de airbag. Se não tiverem máquina de diagnóstico, é pá, não desliguem. Porque senão depois tenho que ir pagar alguém para apagar o erro. Para apagar o erro. Se muda a vida aqui, tem tudo, como na farmácia. É. É pá, eu prefiro desligar sempre. Tenho a máquina de diagnóstico e trabalhamos mais à vontade. Mas se não tiverem, não desliguem. Baixem só e ponham um paninho para não arriscar. É, só para não arriscar. E sigam. Vai, boa dica. Tchau. 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 o rádio vai variado, não funcionam os comandos, não, muitas vezes é só o casamento desta caixinha com o rádio. Exatamente. O Davi, segunda dica de bora, o homem está aqui e está do desemprego. É de aproveitar que eu estou com os dois generosos. Tenho promoção, tenho promoção. Por agora isto é assim. Vamos continuar a montagem? Vamos para a câmara marcha atrás agora. Vamos embora. Tchau. E bem rapaziada, está feito, fechamos aqui as portas para mostrarmos algumas features que o carro tem para fazer. Abrimos aqui a porta. Mas isto já houve desenvolvimento. Houve desenvolvimento. Abri essa só para a moto ver. Mas isto não estava a fazer. Não. Daí o desenvolvimento que o Davi está a falar. Naquelas opções que nós mostramos há pouco, há mais opções. E efetivamente ficava a funcionar aquela questão do climatrónico e tudo mais, mas não estava. Estava certo, tanto que a gente marcava aqui e punha no climatrónico a 18ºC, aqui estava a 19ºC, não estava a bater certo, nem fazia a abertura das portas. Não reconhecia a abertura das portas. Agora está tudo a funcionar, tivemos de trocar. Foi eu trocar a opção do carro. Do modelo. Sim. Nunca é... Há bocado fui à primeira e eu até estranhei. Nunca é a primeira. Mas pronto, olha, também podes mostrar já. Sim, agora já temos também a marcha atrás a funcionar. Olha aí, coisa mal linda. Curiosidade deste rádio. Conseguimos vir aqui ao menu. Olha, tens de fechar aí a porta se não. Não sei com o chave. Ok, o menu. Vamos aqui a informações do carro. E conseguimos ter aqui mais informação, mesmo sem ter aquele módulozinho que eu por norma vos mostro com o torque e o LM327. mesmo o próprio rádio consegue fazer a ligação ao CAN BUS, não é? Sim, sim, sim. Informa os litros que temos de combustível, a quilometragem real, a bateria. Conseguimos ter aqui algumas informações extra. Aqui está a parte da ventilação. E se a gente regular aqui, vocês veem que funciona logo ali tranquilamente. Ok, setting do carro. Também não está assim. Também não está assim. Tanto frio, não é? Se fomos por isto no máximo. Rádio está a funcionar na boa. Vou baixar aqui só para não vamos com os direitos, com os copyrights. Estão com toda a gente. Navegação. Já instalei aqui o Waze. Está a funcionar na perfeição. Voltamos aqui a casa. Uma coisa que vocês gostam bastante que é o torque. Também já temos aqui o torque a funcionar. Agora não consigo mostrar os valores porque não tenho aqui nenhum módulo. Tenho que mandar vir agora mais um módulozinho ELM327. A malta pergunta-me bastante e é farto de repetir. ELM327 e o programa é o torque. De resto, David, o radiozinho até fica aqui como o original. Sim. Não é uma grande bomba, é 1GB mais 32. Não é super sumo, Android 11, mas digo-vos já. Vocês são muitos aí a ver. Sim senhora. E não é muitos. E não são poucos. Não é? Bastantes. Até é relativamente rápido a funcionar. Vai ficar com um aspecto igual ao original. Quem o vê de fora com o radio desligado não diz que não é de origem. Setup. Vocês estão a ver eu carregado nos botões. E ele é relativamente rápido. Não está aqui a mastigar muito para conseguirmos ter as funções. Estou a apertar com ele. Mesmo assim. Olha lá. Aqui por causa sai fumo. Cuidado. Nada mal. Nada mal. Bem, eu já tinha deixado na descrição este rádio no vídeo de unboxing. Ficou o rádio, mais umas coisas na descrição. Vou deixar novamente. Lembrando, se não tiver este modelo disponível é só vocês darem mais uma voltinha. Mas eu de qualquer forma vou procurar nos sites que eu tenho parceria. Temo, Banggood, etc. E vou deixar mais exemplos na descrição. Basicamente se for destes. Chegariam a montar. Tem essa vantagem. Ligam logo o CanBuzz e o rádio fica a funcionar na perfeição. Agora já podemos andar aqui tranquilos como eu gosto de andar com os meus carros. É aqui com o nosso torque. Só pôr o módulo e já fica a funcar. David, à maneira. Deu um bocado de trabalho a câmara de marcha atrás? Sim, é o que dá mais trabalho. Estes rádios, neste modelo em particular em que é só retirar esta frente, tirar 4 parafusos. Se isto for um trabalho de fazerem vocês em casa, isto não tem nada a saber. Neste modelo em particular, se for um Golf 5 já dá muito mais trabalho. Se for um Leon 1P, dá muito mais trabalho. Mas nestes em particular, olha, as Turans desta geração, os Passat. Pronto, com esta configuração é fácil tomar atenção só a questão do airbag. Nós já apagamos a luz que ficou acesa. De resto é só encaixar. A câmara de marcha atrás. Bricolage. Bricolage. Tem ali uns trocos para passar cabos e coisa. Mas ficou tudo a funcionar. Mostra aí mais uma vez, mete-a mais atrás. E tal. Tem tudo como na farmácia. Malta, além de vocês, eu vou deixar também o link do amigo David e os contactos dele. Já sabem. Rádios, alarmes, RGRs. Atenção, o David agora está muito forte na parte da eletronica automóvel. Eletronica automóvel. Adicionamos isso em parceria com a ZM Performance onde instalamos o alarme do teu Dell Sol. Sim. E temos muitos trabalhos. Fazemos tudo o que seja soluções. Partículas, EGRs, aumentos de potência, add blue. Portanto, aquele toquezinho para o carro ficar a gastar aquele bocadinho menos, a dar aquele bafinho extra sem partir, sem passar das margens dos carros. Aquele toque como eu tenho, por exemplo, no meu Toledo. Aquele toquezinho suave. Dá um cheirinho a mais, o carro gasta menos e fica eficiente. O chefe David agora está a entrar nesse mercado e está forte, está forte. Graças a Deus temos tido muito trabalho nessa área. Pronto, cada vez mais. Boa, boa. Às vezes é difícil é chegar a todo o sítio, mas tentamos. Malta, fiquem bem. Um grande abraço, o David. E um grande a gás. Obrigadão mais uma vez e pronto, está feito. Está despachado. Mais um.